Essa é pros falador, alô e bem Móvel e acústico, alô e bem Móvel e acústico, alô e bem Vai, Luiz, the best! Pra quem tá me julgando pros fiscagem sofrimento Perte mais e fala menos Pra quem tá me julgando tudo que eu tô fazendo Perte mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscagem sofrimento Perte mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e bem Bebe que nós paga Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e bem Vem dançar E paga ali Tem muita gente que é assim Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco deve estar Esse aí não presta Móvel e acústico, alô e bem Bebe que nós paga Pra quem tá me julgando Móvel e acústico, alô e bem Perte mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscagem sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Alô e bem Alô e bem É que que nós paga Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Alô e bem É que que nós paga Pegou só pra barulho brasileiro Muito obrigado São Bosque e Gabriel Assim é fácil cair na sua cama Com esse jeitinho Olhar de malandra Me engana, me engana, me engana E depois me ama Cê só me procura quando é favorável Pra você eu sou seu tesão temporário Tomar cuidado com meu coração Que ele não é desgastável Eu disse pai Bair, Luiz the Best Tenho sentimento Eu tô me envolvendo Eu tô me envolvendo Eu te chamo de amor E você só me vê como esquema Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Eu te chamo de amor E você só me vê como esquema Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Se não tem amor Se não tem amor Tenha pena Já vou avisar, Luiz Que que é isso, Luiz? Se não tem amor Tenha pena Cê só me procura Quando é favorável Pra você eu sou seu tesão temporário Tomar cuidado com meu coração Que ele não é desgastável Eu disse pai Móbuli Acústica Móbuli Acústica Tenho sentimento Eu tô me envolvendo Eu tô me envolvendo Eu te chamo de amor E você só me vê como esquema Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Eu te chamo de amor E você só me vê como esquema Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Eu te chamo de amor E você só me vê como esquema Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Se não tem amor Tenha pena Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Se não tem amor Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Rodos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Sem me amassar Fala, fala mal Mas não me lavar By Louise the Best A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a noite Pede toda Toda A mesma boca que me xinga E que me odeia Quando apaga a noite Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a noite Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta A foto de bebida Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Sem me amassar Fala, fala mal Mas não me lavar By Louise the Best Quem me pinta e não me sentada A mesma boca que me xinga E que me odeia A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda Toda A mesma boca que me xinga E que me odeia Quando apaga a luz A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda 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 Deve ser porque você nasceu um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer o símbolo chorar Móvel e Acústica Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Rio Móvel e Acústica Por Luiz The Best Pra cuidar eu não cuidei Era pra matramatizar Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar eu não cuidei Era pra matramatizar Móvel e Acústica Móvel e Acústica Móvel e Acústica Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que criei E pode me chamar de otário eu sou receio Se ela tem o pé a paz com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu Ela pediu Pra cuidar eu não cuidei Era pra matramatizar Fui lá e traumatizei E pra acabar com tudo Juntou É o LP E o Guilherme Benotto Ela saiu de casa descalço Pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei O farol com a camioneta tá desligada O som bem baixo Depois da pracinha Nós põe pra adorar Te dou opção de motel Mas sei que é ir pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o Caipirá Você tá descerta E depois da foceira Vão graçando a nuca A luz da lua A mão na mão Móvel e Acústica E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça linda Vai ser minha e sua Propagem amortecedor Essa vai luca Vai luca É Lua Pereira E Guilherme Benotto Estourando os valantes Das cabine bruta Reg, 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 reg Doceira São a Pereira Me atiçando na estrada de terra A mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o Caipirá O Zeta Descerta E depois da porteira Mão graçando no Móvel e Acústica E os gado de testemunha, o pau torando dentro da cabine bruta, hoje na roça lida vai ser minsoar, aja amortecedor, essa vai louca, vai louca, e os gado de testemunha, e o pau torando dentro da cabine bruta, hoje na roça lida vai ser minsoar, aja amortecedor, essa vai louca, vai louca! Eu não vendo essa Railuca mais nunca! Você que te mandei sumir, também falei não volto atrás Eu jurei que você nunca mais ia tirar minha roupa e nem minha paz É que na mesma proporção que você sabe fazer bem, você sabe machucar Mas sabe quando a gente acorda querendo se prejudicar Hoje eu tô afim de me arrepender amanhã Em fazer esse amor que eu sou fã Que eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau Hoje eu tô afim de me arrepender amanhã Em fazer esse amor que eu sou fã Que eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau que cê nem dá Depois de me usar Depois de me usar Que eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau que cê nem dá Eu sei que te mandei sumir, também falei não volto atrás Eu jurei que você nunca mais ia tirar minha roupa e nem minha paz É que na mesma proporção que você sabe fazer bem, você sabe machucar Mas sabe quando a gente acorda querendo se prejudicar Hoje eu tô afim de me arrepender amanhã Em fazer esse amor que eu sou fã Que eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau Hoje eu tô afim de me arrepender amanhã Em fazer esse amor que eu sou fã Que eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau Hoje eu tô afim de me arrepender amanhã Em fazer esse amor que eu sou fã Eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau que cê nem dá Depois de me arrepender amanhã Eu já tô preparado pra treta, pro trauma, pro tchau que cê nem dá Passa a caixinha ou a garrafa e essa saudade no cartão Que assim fica melhor Divide o sofrimento em duas vezes Hoje eu não quero sofrer Tudo de uma vez só Eu achei que era investimento Foi só prejuízo Ela me deixou liso Pra sofrer no Brasil hoje em dia Tá custado ou tá difícil Cê tá pensando que eu sorriso Você já viu o preço do uísque Você já viu o preço do litrão De esquecer Tá baratinho, não A dose tá custando 15 Pra quem sofre não tem promoção Você já viu o preço do uísque Você já viu o preço do litrão Te esquecer Tá baratinho, não A dose tá custando 15 Pra quem sofre não tem promoção Ela me deixou quebrado Na conta e no coração Eu achei que era investimento Foi só prejuízo Ela me deixou livre Pra sofrer no Brasil Hoje em dia tá puxado, tá difícil Cê tá pensando que eu sou rico Já viu o preço do uísque Cê já viu o preço do litrão Te esquecer, tá baratinho ou não A dose tá custando 15 Pra quem sofre não tem promoção Te esquecer, tá baratinho ou não Só viu o preço do uísque Cê já viu o preço do litrão Te esquecer, tá baratinho ou não A dose tá custando 15 Pra quem sofre não tem promoção Te esquecer, tá baratinho ou não Ela me deixou quebrado Na conta e no coração Ela me deixou quebrado Na conta e no coração Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube É o que choro É quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Móvel e acústico Eu vou pro pior papete E a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Móvel e acústico Móvel e acústico Na minha vida By Luiz The Best Hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o fono assim pro mundo Deixa eu Esse melhor é meu Hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o fono assim pro mundo Deixa eu Esse melhor é meu E quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete E a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou Na minha vida Paga a mão e você me vai Móvel e acústico De beijar qualquer boca Liga o fono assim pro mundo Deixa eu Esse melhor é meu E hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o fono assim pro mundo Deixa eu Esse melhor é meu Só você Vai lá Hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo Liga o fono assim pro mundo Deixa eu Esse melhor é meu Esse melhor é meu De cigarro vagabundo Mateus de Calão Filhão de Minuto Eu vou me ganhar Amor Bobonzinho Vem ver Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Filhão Usar de novo Na cama Serpente a lente Cê manja Do movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama Serpente a lente Cê manja Dos movimentos Vai Luiz de Vest Vamos lá Esse corpão Morena E derrete na boca Igual Bom 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 Zinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não valem nada Nós Apaixões Os que prestam A gente nem se envolve E os que não valem nada Nós Apaixões Só Ana Castelo Na cama Serpente a lente Cê manja Dos movimentos Entre tudo Só não tem sentimento Na cama Serpente a lente Cê manja Dos movimentos Vamos lá Escovão Morena E derrete na boca Igual Bom Bom Zinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena E derrete na boca Igual Bom Bom Zinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não valem nada Nós Apaixões Os que prestam A gente nem se envolve E os que não valem nada Nós Apaixões Vem 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 Goiânia Vem As que não valem nada Nós Apaixões É que na roupa sempre fica Cheiro e cabelo Que eu vou Complicado Uma camisa esconde E um peito arranhado E um arrependido Vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso E vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica Cheiro e cabelo No caminho da voz No caminho da voz Seu telefone Onde é que cê tá? Tô chegando Imóvel e acústica Apagando as mensagens Arrumando a posição do bar By Luiz The Best O meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi, amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de mim Não faz sentido Mentes e sorrisos Ela merece que eu seja Bem mais homem do que isso Ela merece que eu seja Muito mais homem do que isso Complicado esse cheiro e esse cabelo, hein? É doido, bebê Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi, amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de mim O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Quando ela me recebe Oi, amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mentes e sorrisos Ela merece que eu seja Bem mais homem do que isso Obrigado Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra me conter Durante muito tempo não consegui reagir Vou aparar o tempo Sem coração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Galera do Som Alto Motivo O seu canal de música O seu canal de música no Rio Por que não me perdoa? Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou Eu já falei que eu amo você 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 E o resultado é você zero alto Eu bebendo mais que nunca Meus amigos puto da cara Suas amigas com cara de bunda Muda a boteca, muda a mesa Mas o assunto não muda Vai, Luiz The Best Tá ruim pra você que não bebe Tá ruim pra mim que não paro de beber Tá ruim pra nossa galera A gente sofreu, destragando o julê Tá ruim pra todo mundo Ou a gente volta Sofre todo mundo junto Tá ruim pra você que não bebe Tá ruim pra mim que não paro de beber Tá ruim pra nossa galera A gente sofreu, destragando o julê Tá ruim pra todo mundo Ou a gente volta Sofre todo mundo junto E o resultado é você zero álcool Eu bebendo mais que nunca Meus amigos puto da cara Suas amigas com cara de puta Muda boteco, muda mesa Mas o assunto não muda Móvel e acústica Tá ruim pra você que não bebe Tá ruim pra mim que não parou de beber Tá ruim pra nossa galera A gente sofre de estragando os rolê Tá ruim pra todo mundo Ou a gente volta Sofre todo mundo junto Tá ruim pra você que não bebe Tá ruim pra mim que não parou de beber Tá ruim pra nossa galera A gente sofre de estragando os rolê Tá ruim pra todo mundo Móvel e acústica O sangue tem muito mais álcool que bomba de pôs Oh 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 Aqui nós nos acampar em um lugar de boa Eu fico de amizade, minha mãe, minha influência Na toada que tá, nós não chegamos 50 Tubar, nós já brotamos na casa dos dois Cê tá doido, cê tá doido Da boca do copo pra boca dos outros Cê tá doido, cê tá doido Na escura, resfaca, bebendo de novo Cê tá doido, cê tá doido Tubar, nós já brotamos na casa dos outros Cê tá doido, cê tá doido Da boca do copo pra boca dos outros Cê tá doido, cê tá doido Na escura, resfaca, bebendo de novo Cê tá doido, cê tá doido Anjo na guarda de bebo, trabalha o dor Segura, segura O sangue tem muito mais alto que bomba de porco Aqui nós nos acampar em um lugar de porco Eu chamo de amizade Minha mãe vai influência Na toada que tá, nós não chegamos 50 Móvel e acústica Tubar, nós já brota na casa dos outros Cê tá doido, cê tá doido Da boca do copo pra boca dos outros Cê tá doido, cê tá doido Na escura, resfaca, bebendo de novo Cê tá doido, cê tá doido Mais uma vez, cê tá doido Tubar, nós já brota na casa dos outros Cê tá doido, cê tá doido Da boca do copo pra boca dos outros Cê tá doido, cê tá doido Na escura, resfaca, bebendo de novo Cê tá doido, cê tá doido Anjo na guarda de bebo, trabalha o dor Cê tá doido, cê tá doido Cê tá doido Faz barulho quem gostou Agradeço o convite Mas vou recusar Porque eu já me conheço E é melhor não arriscar Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Mudou tudo a ver Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro pro eu Eu choro lembrando Ninguém esquece da vida Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu faço vergonha Eu viro pro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Me sinto mal Porque me sinto seu Coisa linda Elvis Eu não sei beber Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber Eu faço vergonha Eu viro pro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu me sinto mal Porque me sinto seu Me sinto mal Porque me sinto seu Galera do som automotivo Galera do som automotivo O seu canal de música No Youtube De quem me sinto mal De quem me sinto mal De quem me sinto mal Nesse corpo que tinha perfume Agora só tem cheiro de fumaça E cheiro desse líquido amarelo Que sai das garrafas Nessa cama, nessa casa Nesse banco desse carro Agora só frequento O povo que não me acrescenta em nada Olha o que virou eu Um amelio acústico Um morador de rua que tem casa Um viciado que é usado E não usa nada Um amelio acústico By Louise the Best Por causa de uma saudade Tô fuder com o meio mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Por causa de uma saudade Tô fudendo com meio mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Mente ocupada na boca de outra Não pensei em você Henrique e Juliá Vitória e Luan Brasília Alô Brasília E olha o que virou Um morador de rua que tem casa Um viciado que é usado e não usa nada Alguém que sente saudade Outra pessoa mais acerta com a boca Por causa de uma saudade Vou poder com meio mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Por causa de uma saudade Vou poder com meio mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade É que mente ocupada na boca de outra Não pensei em você Mente ocupada na boca de outra Não pensei em você Alô Brasília, obrigado! Obrigado, Vitor Enoel! Henrique e Juliá! e no amor sem 나�- Demon 1003 Tchau, tchau. 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 Tchau.